Revista Espírita, publicada sob a direção de Allan Kardec, julho de 1859. Conversas familiares de além túmulo. Notícias da guerra. O governo permitiu que jornais avessos à política dessem notícias da guerra, como, porém, são abundantes os relatos de todos os gêneros, seria inútil repeti-los aqui. O que talvez constitua mais novidade para os nossos leitores é um relato que procede do outro mundo. Embora não seja extraído da fonte oficial do Monitor, nem por isso oferece menor interesse, do ponto de vista dos nossos estudos. Assim, pensamos em interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória. Presumindo aí, pudéssemos encontrar alguma instrução de utilidade. Tais assuntos de observação e, sobretudo, de atualidade, não se apresentam todos os dias. Não conhecendo pessoalmente nenhum dos participantes da última batalha, rogamos aos espíritos assistentes que nos enviassem alguém. Pensamos até mesmo em encontrar mais liberdade num desconhecido do que na presença de amigos ou parentes dominados pela emoção, Logrando resposta afirmativa, obtivemos as seguintes conversas. Ozoavo de Magenta Primeira conversa Sociedade, 10 de julho de 1859 Pergunta 1 Rogamos a Deus Todo-Poderoso, permitir ao espírito de um dos militares mortos na batalha de Magenta, que se comunique conosco. Resposta de Joseph Que quereis saber? Pergunta 2 Onde vos encontráveis quando vos chamamos? Resposta de Joseph Não saberia dizer Pergunta 3 Quem vos preveniu que desejaríamos nos entreter convosco? Resposta de Joseph Alguém mais astuto do que eu Pergunta 4 Quando na carne, duvidáveis que os mortos pudessem vir conversar com os vivos? Resposta de Joseph Oh, isso não! Pergunta 5 Que sensação experimentais por vos encontrardes aqui? Resposta de Joseph Isso me dá prazer, conforme dizem, deveis fazer grandes coisas. Pergunta 6 A que corpo do exército pertenciais? Abre parênteses Alguém diz em voz baixa Pela linguagem, deve ser um zou-zou Fecha parênteses Resposta de Joseph Ah, dissestes bem Pergunta 7 Qual era o vosso posto? Resposta de Joseph Oh, de todo o mundo Pergunta 8 Como vos chamáveis? Resposta de Joseph Joseph, me darde Pergunta 9 Pergunta 9 Como morrestes? Resposta de Joseph Quereis saber tudo, sem nada pagar? Pergunta 10 Ora, vamos Não perdestes o vosso bom humor Falai primeiro, depois pagaremos Como morrestes? Resposta de Joseph Deu uma ameixa que dispararam contra mim Pergunta 11 Ficastes contrariado com a morte? Resposta de Joseph Não Palavra de honra Estou bem aqui Pergunta 12 No momento da morte, percebestes logo que havies morrido? Resposta de Joseph Não Eu estava tão atordoado Que não podia acreditar Observação Isto concorda com o que temos observado Nos casos de morte violenta Não se dando conta imediatamente de sua situação O espírito não se julga morto Esse fenômeno se explica muito facilmente É análogo ao dos sonâmbulos Que não acreditam que estejam dormindo Realmente, para o sonâmbulo A ideia de sono é sinônimo de suspensão das faculdades intelectuais Ora, como ele pensa Não acredita que dorme Só mais tarde reconhece a verdade Ao se familiarizar com o sentido ligado a essa palavra Acontece a mesma coisa com o espírito Surpreendido por morte súbita Quando não se havia preparado para a separação do corpo Para ele, a morte é sinônimo de destruição De aniquilamento Ora, desde que vê, sente e raciocina Julga não ter morrido É necessário certo tempo Para poder reconhecer-se Pergunta 13 No momento em que morrestes A batalha não havia ainda terminado Acompanhastes as suas peripécias? Resposta de Joseph Sim, pois já vos disse que não me julgava morto Queria continuar maltratando os cães do outro lado Pergunta 14 Que sensação experimentáveis? Resposta de Joseph Eu estava encantado Sentia-me muito leve Pergunta 15 Vias os espíritos dos vossos camaradas ao deixar o corpo? Resposta de Joseph Não me preocupava com isso, pois não me julgava morto Pergunta 16 Nesse momento, em que se tornava essa multidão de espíritos Que deixava a vida no fragor da batalha? Resposta de Joseph Creio que faziam o mesmo que eu Pergunta 17 Ao se acharem reunidos no mundo espiritual Que pensavam os espíritos que se batiam mais encarniçadamente? Ainda revelavam animosidade uns contra os outros? Resposta de Joseph Sim, durante algum tempo e conforme o seu caráter Pergunta 18 Pergunta 18 Reconhecei-vos melhor agora? Resposta de Joseph Sem isso, não me teriam enviado aqui Pergunta 19 Poderias dizer-nos se entre os espíritos de pessoas mortas há muito tempo Não se encontravam alguns interessados no desfecho da batalha? Abre parênteses Resposta de Joseph Para a nossa instrução Pergunta 20 Pergunta 20 Evidentemente Observação Não parece que aqui estamos vendo os deuses de Homero a tomar partido Uns pelos gregos, outros pelos troianos? Com efeito, quem eram esses deuses do paganismo, se não os espíritos, que os antigos haviam transformado em divindades? Não temos razão quando dizemos que o espiritismo é a luz que esclarecerá mais de um mistério, a chave de mais de um problema? Pergunta 21 Eles exerciam uma influência qualquer sobre os combatentes? Resposta de Joseph Muito considerável Pergunta 22 Poderias descrever a maneira pela qual eles exerciam essa influência? Resposta de Joseph Da mesma maneira porque são exercidas todas as influências que os espíritos produzem sobre os homens Pergunta 23 Que esperais fazer agora? Resposta de Joseph Estudar mais do que fiz durante minha última etapa Pergunta 24 Retornareis para assistir, como espectador, aos combates que ainda se travam? Resposta de Joseph Ainda não sei Tenho afeições que me prendem no momento Contudo, de vez em quando, pretendo dar umas escapadelas para me divertir com as escaramuças subsequentes Pergunta 25 Que gênero de afeição vos retém ainda? Resposta de Joseph Uma velha mãe doente e sofredora que chora por mim Pergunta 26 Peço-me desculpeis o mau pensamento que acaba de me atravessar o espírito relativamente à afeição que vos retém Resposta de Joseph Não vos quero mal por isso Falo tolices para que possais rir um pouco É natural que não me tomeis por grande coisa Tendo em vista o honroso corpo a que pertencia Ficai tranquilos Eu só me engajei por causa de minha pobre mãe Mereço um pouco que me tenham mandado a vós Pergunta 27 Quando vos encontrastes entre os espíritos Ouvíeis o rumor da batalha? Víeis as coisas tão claramente como em vida? Resposta de Joseph A princípio eu a perdi de vista Mas depois, de algum tempo, via muito melhor Porque percebia todas as artimanhas Pergunta 28 Pergunto se ouvieis outro ar dos canhões Resposta de Joseph Sim Pergunta 29 No momento da ação Pensáveis na morte e naquilo em que vos tornarias Caso fosseis morto? Resposta de Joseph Eu pensava no que seria de minha mãe Pergunta 30 Era a primeira vez que entraveis no fogo de uma batalha? Resposta de Joseph Não, não E a África? Pergunta 31 Vistes a entrada dos franceses em Milão? Resposta de Joseph Não Pergunta 32 Aqui sois o único dos que morreram na Itália? Resposta de Joseph Sim Pergunta 33 Pensais que a guerra durará muito? Resposta de Joseph Não É fácil e, ademais, de pouco valor essa predição Pergunta 34 Quando entre os espíritos, vedes um de vossos chefes, ainda o reconheceis como vosso superior? Resposta de Joseph Se ele o for, sim Se não, não Observação Em sua simplicidade e em seu laconismo Esta resposta é eminentemente profunda e filosófica No mundo espírita, a superioridade moral é a única que se reconhece Quem não a teve na terra, qualquer que tenha sido a sua posição, não terá nenhuma superioridade Naquele mundo, o chefe pode estar abaixo do soldado O patrão em posição inferior à do servo Que lição para o nosso orgulho Pergunta 35 Pensais na justiça de Deus e vos inquietais por isso? Resposta de Joseph Quem não pensaria? Mas, felizmente, não tenho muito a temer Resgatei, por algumas ações que Deus considerou boas As raras escapadelas que pude cometer Na qualidade de Zouzou Conforme dissestes Pergunta 36 Assistindo a um combate Poderias proteger um dos vossos camaradas E desviar-lhe um golpe fatal? Resposta de Joseph Não Isso não está em nosso poder A hora da morte é marcada por Deus Se devemos passar por ela Nada o poderá impedir Como ninguém a poderia atingir Se sua hora não houvesse soado Revista Espírita Publicada sob a direção de Allan Kardec Julho de 1859 Conversas familiares de Alentúmulo O Zoavo de Magenta Segunda conversa 17 de junho de 1859 Pergunta 38 Evocação Resposta de Joseph Presente Firme Em frente Pergunta 39 Lembrais de ter vindo aqui A oito dias? Resposta de Joseph Claro Pergunta 40 Dissestes ainda não ter visto O general Espinasse Como poderíeis reconhecê-lo Já que ele não está Envergando O seu hábito de general? Resposta de Joseph De fato Mas eu o conheço de vista Além disso Temos uma porção de amigos Sempre prontos A nos dar a senha Aqui Não é como aí Pois não temos medo De trombar com ninguém E vos asseguro que somente os velhacos Ficam sozinhos Pergunta 41 Sob que aparência vos encontrais aqui? Resposta de Joseph Zoavo Pergunta 42 Se vos pudéssemos Ver Como vos veríamos? Resposta de Joseph Deturbante e culote Pergunta 43 Pois bem Supondo-se Que nos aparecêsseis Deturbante e culote Perguntamos Onde adquiristes Essas roupas Considerando-se Que deixastes As vossas No campo de batalha Resposta de Joseph Ora essa Não sei de nada Tenho um alfaiate Que me consegue Algumas Pergunta 44 De que são feitos O turbante E o culote Que usais? Tendes Alguma ideia? Resposta de Joseph Não Isto concerne Ao negociante De roupas Usadas Observação Esta questão Da vestimenta Dos espíritos E várias outras Não menos Interessantes Que se ligam Ao mesmo princípio São completamente Elucidadas Por novas Observações Feitas No seio Da sociedade Delas daremos Conta no próximo Número Nosso bravo Zoavo Não se acha Assas Adiantado Para resolver Por si mesmo Para isso Foi-nos Necessário O concurso De circunstâncias Que se apresentaram Fortuitamente E que Nos puseram No caminho Certo Pergunta Resposta De Joseph Sim Mas ele Não o veste Todos os dias Pergunta 47 Em que dias O veste? Resposta De Joseph Ora Essa Quando o chama Ao palácio Pergunta 48 Por que Estais aqui Vestido De zoavo Já que Não Vos podemos Ver? Resposta De Joseph Naturalmente Porque ainda Sou zoavo Lá se vão Quase oito anos E também Porque Entre os espíritos Conservamos A forma Durante muito Tempo Mas isso É apenas Entre nós Compreendeis Que Quando vamos A um mundo Completamente Estranho Como a lua Ou Júpiter Não nos damos Muito ao trabalho De fazer Toalete Pergunta 49 Falais Da lua E de Júpiter Já os Visitastes Depois de morto? Resposta De Joseph Não Não me Compreendeis Depois da morte Já percorremos Bastante O universo Não nos Explicaram Uma porção De problemas Da nossa Terra? Não conhecemos Deus E os outros Seres Muito melhor Do que Há 15 Dias Com a morte O espírito Passa Por uma Metamorfose Que não Podeis Compreender Pergunta 50 Revistes O corpo Que deixasteis No campo De batalha? Resposta de Joseph Sim Ele não está Nada belo Pergunta 51 Que impressão Vos deixou Tal visão Resposta De Joseph Tristeza Pergunta 52 Tem Desconhecimento De vossa Existência Anterior? Resposta De Joseph Sim Mas não Era bastante Gloriosa Para que Eu Possa Envaidecer-me Pergunta 53 Dizem-nos Apenas O gênero De vida Que levastes Resposta De Joseph Simples Mercador De peles Selvagens Pergunta 54 Agradecemos Por haver Desvoltado Uma segunda Vez Resposta De Joseph Até breve Isto Me diverte E me Instrui Desde que Me tolerem Bem aqui Retornarei De bom Grado